Fala galera seja bem-vindo seu canal garagem 25 seu canal de manutenção automotiva pessoal dica rápido para você que tem motor CHT com esse tipo de câmbio aqui certo você engata a marcha ré mas a sua luz não acende primeira coisa a se fazer pessoal vem aqui ó essa aqui é a tomada aonde faz acender a sua luz atrás certo então você vai tirar tomada vai verificar se os polos dela não tão muito aberto certo vai ficar verificar os cabos aqui vocês não estão arrebentados vocês não tem algum tipo de curva certo beleza pessoal aqui tá no bom você vai vir aqui ó e vai verificar o seu sensor certo você vai tirar o seu sensor aqui com a chave 22 eu já deixei ele solto você vai tirar o seu sensor da posição você vai verificar se aqui ó não tem nenhum contato dele quebrado certo se não tiver nenhum contato quebrado você vai engatar de volta você vai apertar essa ponta aqui vai pedir para alguém olhar lá atrás e ver se a sua luz acende certo pessoal se a sua luz acender o problema tá aqui dentro da sua caixinha se a sua luz não acender aí você vai ter que trocar o seu sensor certo então se não acender a luz a hora que você apertar aqui troca o sensor com o problema no sensor certo se você apertar aqui e a sua luz acender pessoal você vai vir aqui vai tirar esses dois parafusinhos 9 milímetros e vai tirar sua tampa certo você vai notar que aqui ó ele tem uma azezinha onde vai onde você a hora que você engata a sua marcha ré ele vai encostar no sensor que vai nesse buraquinho aqui certo então a hora que você engatar a marcha ré ele vai vir nessa posição vai pegar aqui no seu sensor vai empurrar o seu sensor e a sua luz vai funcionar certo então se você apertou o sensor tá funcionando então problema aqui ó certo vê se ela não tá amassada ver se não quebrou ver se não aconteceu alguma coisa ou se tem que ajustar para que ela pegue na posição que tá pegando aqui certo problema muito comum é colocar em arruela aqui ó certo se tiver alguma arruela aqui tire a arruela e deixe sem arruela porque a arruela limita a distância do sensor e a sua luz de ré não funciona certo então feito tudo isso coloca de novo a sua caixinha na posição troca o seu sensor se for possível ajusta se for possível e a sua luz de ré vai funcionar certo pessoal obrigado a você que assistiu esse vídeo obrigado a você que é inscrito no canal se ainda não é inscrito se inscreva deixe seu like e dá essa força pra nós lá certo mais uma vez fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau